O nosso programa de hoje oferece uma reflexão que é de certa forma um convite para que todos nós possamos nos projetar na realidade brasileira de forma inteligente, para que possamos todos juntos criarmos um país melhor. Mas antes, eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e acionar o sininho. Eu sou Alan de Campos, professor, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. É preciso pensarmos que podemos sim construir um país melhor, mas para isso precisaremos, dentre outras coisas, a partir de agora, dar valor ao que realmente tem valor e direcionar a admiração e importância às pessoas segundo a importância de suas obras. Podemos sim construir um país melhor, mas para isso precisaremos, a partir de agora, buscar mais conhecimento, aprimorarmos a nossa inteligência, refinarmos o nosso senso estético, a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Podemos sim construir um país melhor, mas para isso precisaremos filosofarmos sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a convivência e principalmente sobre as urgências do nosso país. E não precisamos fazê-lo ao modo dos filósofos, que o fazem de maneira uma maneira rigorosa, profunda e conceitual. Podemos fazer ao nosso modo, colocando o pensamento em movimento. Podemos sim construir um país melhor, mas para isso precisaremos nos tornarmos mais humanos, mais solidários e também mais indignados, mais rebeldes com as injustiças, com a desigualdade social. Podemos sim construir um país melhor, mas para isso precisaremos combater o maior de todos os nossos demônios, que é a ignorância e que existe em maior ou menor grau em cada um de nós. Ignorância esta, que temos permitido intoxicar a nossa mente de ideologias e inundar nosso coração de ódio. Podemos sim construir um país melhor, isso compete a cada um de nós. Pois a realidade brasileira apresenta a nós vários abacaxis que temos que descascar. Podemos fazê-lo com ódio e burrice ou podemos fazê-lo com compreensão e inteligência. A escolha, a escolha é nossa. E as consequências, as consequências também. Pense nisso. Este foi mais um programa Momento de Reflexão. Espero que essa singela provocação possa lhe causar reflexão. Peço mais uma vez, com toda a humildade que me é possível, que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e assone o sininho. Peço também que você traga mais pessoas para o nosso canal. Traga seus amigos, seus familiares e as pessoas que você gosta e quer bem, para refletirmos um pouquinho. Um forte abraço. E Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa para refletirmos um pouquinho mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti